Olá, boa noite. Estamos no ar com as últimas notícias do governo federal aqui na NBR e também pela Rede Nacional de Rádio. Desde ontem está sendo discutida na Câmara dos Deputados pedido de abertura do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. A repórter Luana Karen, que está lá no plenário, no Salão Verde da Câmara, ela vai nos dizer quanto tempo dura a sessão e como foram os debates até o momento. Luana? Olá, Daniela, boa noite a você e boa noite a todos que nos assistem. Chegamos a 34 horas de uma sessão que começou ontem de manhã às 8h55. Nessa primeira fase de discussão do processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff, cada partido político com representação aqui na Câmara dos Deputados, ou seja, cada partido político que tem deputado federal eleito, tinha direito a uma hora de fala. Essa uma hora poderia ser dividida com até cinco parlamentares desses partidos para poder expressar as suas opiniões. Dos 25 partidos com direito a falar aqui no plenário da Câmara dos Deputados, apenas o PEM, que tem dois parlamentares em exercício, abriu mão desse direito. Os outros 24 discursaram nessa sessão. A previsão inicial era que essa primeira parte da discussão se terminasse por volta das 11 horas da manhã de hoje, o que, é claro, não aconteceu. O último parlamentar a falar foi o deputado, o Eriton Prado, do PMB, foi o representante do PMB, que se encerrou, acabou de falar, tem cerca de 10 minutos, ele encerrou o seu discurso aqui na sessão que analisa o processo de impedimento da presidenta Dilma Rousseff. Mais cedo, o deputado Alessandro Molon, da Rede de Sustentabilidade do Rio de Janeiro, afirmou que os fatos que estão sendo analisados e que devem ser julgados amanhã nesse processo de impedimento da presidenta Dilma, são fatos referentes a 2015. A coisa mais importante que o Supremo Tribunal Federal decidiu é que apenas o que deve ser considerado são os fatos relativos a 2015. Eu vi muita gente falando aqui da campanha eleitoral, de pedaladas em 2014. Não é isso que será votado. Estará sendo votado apenas o juízo sobre 2015. Seis decretos de abertura de crédito suplementar e atrasos no repasse de recursos para o Banco do Brasil relativos ao Plano Safra. Então, vejamos exatamente isso. Primeiro, seis decretos. Eles constituem crime de responsabilidade contra a lei orçamentária? A resposta é não. E por que não? Porque a lei orçamentária permitia que eles fossem baixados se a meta fiscal fosse atendida. E a meta fiscal, isso está no artigo 4º da lei orçamentária. E a meta fiscal foi atingida, porque esta Casa aprovou o projeto de lei nacional número 5, PLN 5, que alterou a meta fiscal do ano passado. E a meta que se verifica ao final do ano foi atingida. Portanto, os decretos não representam um crime de responsabilidade. Mais do que isso, o TCU passou a considerá-los indevidos, irregulares, ilícitos. Perfeito. O TCU tem o direito de mudar seu entendimento. Mas os efeitos dessa mudança de jurisprudência, deputado Patrúzio Ananias, só se fazem sentir dali para a frente. Não é possível fazer a lei retroagir para prejudicar. O Partido Republicano da Ordem Social, o PROS, liberou a bancada para que os deputados votassem de acordo com as suas consciências. E o deputado Odorico Monteiro já adiantou que vai votar contra o processo de impedimento. O que nós temos na realidade é uma crise política e estrutural produzida pelo fato da presidenta da República ter perdido a sua base aqui na Câmara. Mas isso não é motivo para impeachment. Por isso, eu voto contra o impeachment e entendo que essa vai ser a tese vitoriosa aqui amanhã. Silvio Costa, do PTB de Pernambuco, que também vai votar contra o processo de impedimento, lembrou os avanços sociais conquistados nos últimos anos. Eu não sou do PT, eu sou do PT do B, mas gosto de vocês ou não, quem colocou filho de pobre para estudar medicina foi o PT. Quem colocou pobre para andar de avião foi o PT. quem evitou saques nas secas do Nordeste foi o PT. Se tem algum governo com cheiro de povo na América do Sul, são os ventos da América do Sul. Eles começaram a soprar com o Che Guevara quando o Che foi para Cuba, deputado Patruz, enfrentar Fulgencio Batista e derrubar aquela ditadura. Os ventos da América do Sul começaram a soprar dizendo o seguinte, nós não podemos continuar com tanta gente na miséria. E foi o PT, os ventos da América do Sul que tiraram 40 milhões de pessoas da linha de miséria desse país. Os deputados Pepe Vargas, do PT do Rio Grande do Sul, e Paulo Teixeira, do PT de São Paulo, estão otimistas em relação à votação desse domingo. Nossa expectativa é de que a Câmara dos Deputados rejeitará a abertura do processo de impeachment e rejeitará essa tese do golpe que tenta retirar do governo uma presidente eleita pelo voto popular para colocar no lugar alguém que não foi eleito pelo voto popular. Nossa expectativa é de que já temos os votos necessários para impedir o impeachment e estamos trabalhando para ampliar. Aqui a gente mede a cada momento e o momento hoje é muito favorável para derrotar o impeachment. E a deputada Jandira Feghali, do PCdoB do Rio de Janeiro, falou da importância de se construir uma agenda positiva para o desenvolvimento do país. Obviamente que vencida essa batalha, nós temos que sentar imediatamente no dia seguinte para ajudar a conformar essa nova coalizão de forças, porque uma parte aqui de fato abandonou esse projeto mais popular, tem que reaglutinar aqueles que confiam no projeto, que querem tocar o país e reconstruir uma agenda. Uma agenda, inclusive, responda a essa sociedade inteira que se mobilizou em torno da defesa da democracia e do avanço do projeto popular. Então são responsabilidades muito grandes que se tem no dia seguinte. Mas pelo menos é um governo legítimo, respeitando a Constituição e com capacidade de responder. Qualquer outra alternativa seria de uma absoluta ilegitimidade, não teria a menor condição de governar com uma sociedade completamente conflagrada. Bom, retomando algumas informações, essa primeira fase do processo de análise do impedimento da presidenta Dilma Rousseff durou 34 horas aqui no plenário da Câmara dos Deputados e 199 parlamentares se pronunciaram. Daniele. Obrigada, Luana, pelas suas informações ao vivo. E da Câmara dos Deputados, agora nós vamos ao Palácio do Planalto conversar com o repórter Rafael Gasparotto. Rafael, boa noite. Como é que foi a agenda da presidenta hoje? Boa noite, Daniele. Hoje pela manhã, a presidenta Dilma Rousseff se reuniu no Palácio da Alvorada com parlamentares contrários à abertura do processo de impedimento. A presidenta também esteve aqui no Palácio do Planalto, mas a agenda não foi divulgada. Ao longo da semana, vários movimentos sociais apoiaram Dilma Rousseff. Acompanhem. Um grupo de mais de 100 juristas foi ao Palácio do Planalto manifestar apoio à presidenta Dilma Rousseff. No ato, eles discursaram em defesa das garantias individuais e o que chamaram de arbitrariedades do Poder Judiciário e questionaram o processo de impedimento. Se um atraso no pagamento para bancos estatais que receberam valores muito maiores do que aqueles pequenos atrasos por questão de queda na arrecadação, que não afetou só nós, mas todos os países periféricos do sistema central, se nós entendermos que isso é caso de pedalada fiscal, para sermos coerentes, teríamos que afastar em torno de 16 governadores. O Ministério Público pela Democracia veio aqui defender o Estado de Direito ameaçado, ameaçado por aqueles que querem manipular a justiça para usá-la como instrumento de classe, como um ariete contra os trabalhadores, visando não punir episódios de corrupção, visando sim substituir esse governo por um outro que mais facilmente revogue as conquistas sociais. Artistas e intelectuais também entregaram à presidenta Dilma Rousseff manifestos de apoio à democracia e à legalidade. A classe artística aqui representada se levanta na defesa das liberdades individuais, na defesa da Constituição brasileira e principalmente na defesa do amor. O que a gente está vivendo hoje é essa polarização, esse ódio instaurado, essa sombra coletiva assolando os corações de irmãos, pessoas que já não estão se reconhecendo. Isso fomentado por um plano maquiavélico de tomada de poder na marra, por pessoas que viram ser mexido muito pouco, o mínimo que foi mexido, estirado e repartido. A gente viu essa grita, isso é muito assustador, saber que o motivo que usam para tirar a presidenta Dilma do poder não é por um erro, mas é pelo acerto. É quando personagens ridículos, fanfarrões, enterrados até o pescoço em corrupção, herdeiros de uma tradição política antiga de conveniência, de escândalos nunca apurados, quando eles são usados, usam, quando a imprensa usa esses personagens para escrever a farsa do impeachment. Essa é a farsa. É preciso que se tenha serenidade, é preciso que se respeite 54 milhões de votos que esse governo recebeu, que não é pouca coisa, e se o país se dividiu, por que não sentar numa mesa e discutir o país em vez de atropelá-lo? Impeachment, não há razão para isso. A presidenta Dilma recebeu o apoio de mulheres de diversos setores da sociedade. Nós não admitiremos que desmontem a democracia e, acima de tudo, que desmontem os instrumentos de lutas da classe trabalhadora. Nós estamos também participando da defesa desse governo que é nosso. Foi nós que elegemos a presidenta Dilma, as mulheres do Brasil. Defender hoje a democracia é defender a figura da presidenta Dilma Rousseff, que nos orgulha no seu lugar de representante, representante de todas as mulheres. Estudantes, professores e profissionais da educação também manifestaram apoio à presidenta Dilma Rousseff. Esse impeachment é também um golpe, não só à democracia, mas um golpe aos nossos direitos. E é por isso que as universidades se levantam nesse momento para barrar o impeachment. Porque as universidades hoje são muito diferentes do que da década de 90. Hoje existem negros podendo estudar na mesma sala de aula que a elite estudava. Nós queremos que esse governo, que esse projeto político, que mudou muito a vida de muitos brasileiros, continue vigindo no nosso país. A estudante Suzane da Silva contou que só conseguiu chegar à universidade e cursar medicina por causa de políticas afirmativas defendidas pela presidenta Dilma Rousseff. Eu estou aqui como mulher, como negra, como periférica. E eu queria dizer que eu poderia, eu tinha tudo para ser uma excelente babá, faxineira ou empregada doméstica. Isso estava marcado na minha história. Era meio que determinado para mim. Mas eu tenho a oportunidade, graças a essa nação educadora que lutou pelo ProUni, que lutou pelo ReUni, que lutou pelas políticas afirmativas, que lutou pelas cotas para negro. Graças a todos esses movimentos que conseguiram a legitimidade através da luta, através de manifestações que só são possíveis num Estado democrático de direito. Conquistamos no governo Lula, no governo Dilma, muitos avanços para a população historicamente excluída. Hoje, Dilma publicou no Facebook o artigo que ela escreveu pelo jornal Folha de São Paulo. Nesse texto, ela afirma que as críticas da oposição fazem parte da democracia, mas derrubar uma presidenta eleita sem crimes é golpe. Nesse mesmo texto, ela promete manter programas sociais, como o Bolsa Família, o Minha Caça, Minha Vida, o ProUni e o Pronatec. Ela também diz que a inflação começa a cair, com a conta de luz mais barata e o preço mais baixo dos alimentos. No final do texto, a presidenta Dilma Rousseff afirma que quem defende a democracia não se arrepende. Segundo Dilma, a democracia é o lado certo da história. Obrigada, Rafael, pelas suas informações ao vivo. E agora a gente vai voltar à Câmara dos Deputados com o repórter Paulo La Sálvia. Paulo La Sálvia nos ouve. Olá, Daniele. Boa noite. Boa noite a todos que nos assistem na TV NBR. Depois de Wellington Prado, do PMB, ser o último a falar na tribuna da Câmara dos Deputados, ser o último representante desses 24 partidos que se manifestaram nessas mais de 30 horas de sessão aqui na Câmara dos Deputados, o presidente Eduardo Cunha encerrou a sessão e logo depois chamou uma nova sessão. Mas como na sessão anterior líderes dos partidos se inscreveram, esses líderes estão agora usando a tribuna e falando em relação ao processo de impedimento e logo depois começa a chamada dos parlamentares que se inscreveram ontem para também utilizar a tribuna do plenário Ulisses Guimarães. Lembrando que cada deputado tem até três minutos para apresentar a sua opinião em relação ao processo de impedimento, alternando deputados a favor e contra o processo de impedimento. Na tarde de hoje, aqui na Câmara dos Deputados, partidos da oposição entraram num acordo e 60 parlamentares a favor da abertura do processo de impedimento contra a presidenta Dilma Rousseff vão abrir mão de falar nessa sessão que foi iniciada agora há pouco pelo presidente Eduardo Cunha. E a partir da sessão da 1 da manhã, líderes dos partidos da oposição também vão fazer o mesmo. Isso para encurtar essa sessão. A expectativa é que ela seja reduzida em até 6 horas e termine entre 9 e 10 da manhã deste domingo. Com isso, a sessão marcada para começar às 14 horas, sessão essa de votação, está mantida. E nesta sessão, os deputados vão ser chamados nominalmente a partir do norte para o sul e vice-versa. A expectativa é que a votação termine aqui na Câmara dos Deputados entre 9 e 10 da noite. Lembrando que para o processo de impedimento ser autorizado e aberto pela Câmara dos Deputados, são necessários pelo menos 342 votos favoráveis. Voltamos com você no estúdio, Daniele. Obrigada, Paulo, pelas suas informações. E esta edição termina aqui. Voltamos às 8 horas da noite com outras notícias. Acompanhe também as nossas redes sociais e a rede nacional de rádio. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. Tchau. 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 Tchau.